Adivinha a série? Dicas? Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossos jogos interativos e curiosidades. A série é Vikingos. A série conta a história de Ranyar Lordrócro, um dos maiores heróis nórdicos, que após ter revolucionado seus barcos faz diversas incursões na Inglaterra. Para isso conta com a ajuda de sua família e guerreiros. Me conta nos comentários, que série você gostaria de ver neste quadro? Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!